Trazemos rap pra linha de frente, protesto, honesto, contexto e testo, a febre, palavras não mexem Salve, salve minha família, então a gente começa esse vídeo, mano Primeiro de tudo, eu quero agradecer, porque quinta-feira, mano, agora eu postei o primeiro vídeo Nesse formato aqui, tutorial e mais um dia-a-dia aí Pra vocês acompanhar aí meu dia-a-dia E, mano, a repercussãozinha que deu, tá ligado? E lógico que não deu muita visualização Mano, o que deu já foi da hora, tá ligado? Os comentários no Facebook, no Instagram, de incentivo, tá ligado? Eu curti pra caramba, mano Isso aí, mano, me animou, então eu quero continuar Então, mano, se você tem dúvida, mano, pode mandar, mano Manda mesmo, escreve aí no comentário, escreve lá no Facebook, escreve aí onde tiver, mano Minhas redes sociais estão aí na descrição Meu Instagram, que é o que eu mais uso, tá aparecendo aí agora, ó Aqui Ah, moleque, pegou a edição aí, né, moleque? Tô manjando na edição, hein, mano? Tô aprendendo tudo também Mano, tô me virando pra fazer esses vídeos, mas é isso E é isso, mano, tô muito empolgado, muito animado, vou continuar Eu tô agora partindo pro estúdio Porque eu vou dar uma aula de bateria Eu tenho um aluno lá agora Pra quem não sabe, eu dou aula de bateria Acho que eu falei no vídeo passado Depois eu vou jogar uma bolinha, monstro, mano Futebolzinho, society, pá Vou dar um show, meter gol, tá ligado? Porque aqui, moleque, canhotinha mete gol Você tá ligado? Tá ligado, tá ligado Eu falo tá ligado pra caramba E olha que eu corto nas edições ainda, hein, mano Vocês não vê nem metade Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, mano? E é isso, mano, valeu mesmo Todo mundo que tá apoiando E vamo que vamo, mano Tô partindo pro estúdio E acompanha aí, demorou? Meu monstro Ó Fez nem rodado Tá ligado, hein Haha, moleque Pega a Ferrari do pai Pega a Ferrari do pai, monstro Ah, eu vim pra fazer Não só falar Estufar o peito Buscando respeito Encolhe a garganta Pra ninguém rasgar No poste a luz aguça a visão E o giroflex varre a cena No fio quem ficou abraçou a ilusão E quem bate de frente jamais vai ter pena Pomba nem voa Só observa Final de... Ai, moleque, me dá show agora, hein Dá caneta no seu Jair hoje Verdade, Jair? Fala aí Não vou dar caneta pra você Ah, vamos lá Qual o meu lugar Acho que deve ser lá na frente Lá Salve, família Seguinte, mano Joguei o futebolzinho lá, monstro Fala aí Ganhamos ou perdemos? Eu avisei, mano Pior que eu avisei, moleque Quantos gols que eu fiz? Dois 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 Ah, mentira Não, fiz logo uns três Não, fiz mais Um cinco Fiz logo uns cinco Um cinco Tão mais Tão aqui no estúdio, mano Hoje eu vou tirar um lazer Tá ligado? Esse aqui, mano Meu mano Hermano Shadows Oi, Hermano Shadows in the house O nome dele é Shader, meu Shadinha Parceiro Baterista monstro, mano Eu vou fazer um vídeo ainda com ele no canal, tá ligado? Seguinte, mano Acabei de acordar Vou colocar uma camiseta ali, né, mano Pra não ficar, né Sem camiseta Daí eu vou passar a dica pra vocês De como que eu faço aí pra gravar a voz principal As dobras e tal No rap Demorou? Vou ali e já volto É nóis Então vamos lá, família O bagulho é o seguinte Vou começar aqui Falando algumas coisas Depois a gente vai pra parte prática Demorou? Onde eu vou mostrar certinho como que eu faço Posicionamento de microfone, certo Quando a gente fala em gravar a voz principal, mano A voz é o elemento principal da música, tá ligado? Então é um elemento que vai ficar mais nítido pra todo mundo O primeiro plano ali A primeira coisa que você presta atenção numa música Então não adianta você fazer de qualquer jeito Tem que tá perfeito, cara Então você tem que gravar muito bem feito E deixar ele bem gravado, mano Quando a gente vai gravar uma voz Primeiro de tudo, mano Você tem que confiar em quem tá te gravando Se você foi até o cara pra gravar você Você tem que confiar nele, mano Você confia no cara O cara tá ali pra te guiar Nós produtores Temos o papel de guiar, tá ligado? Quem tá gravando Mano, se você for gravar no estúdio do cara Confia no cara Tem muito, mas muito MC, mano Mas muito, é o que mais tem Grava O cara fala Tá bom Ficou bom, mano Não, não tá bom Por causa, às vezes, de uma insegurança dele mesmo É... Lógico que quando você faz um negócio seu Você fica mais crítico, né, mano? Mas o produtor tá ali vendo geral, mano Ele tá vendo a música no mundo todo, mano Porque se ele viu que aquela voz que você acabou de gravar ali ficou boa, mano Ficou boa Porque ele já tá pensando ali na frente o que ele pode fazer Algum efeito ou outro O que ele pode corrigir ali mesmo ou não, entendeu? Na edição Então tem que confiar, mano Tem que confiar Tem muito cara que grava e quer ficar regravando, regravando, regravando e não confia, mano Tem que confiar no cara O produtor tá ali pra te guiar Outra coisa Você tem que caprichar na performance, mano Às vezes é... A letra pede um bagulho mais... Mais triste Mais sentimento, tá ligado? Aí você tem que caprichar, mano Você tem que fechar o olho ali na hora de gravar E imaginar a situação do que você tá falando Não é simplesmente ali cantar, entendeu? Imagina quem que tá ouvindo, entendeu? Então você tem que causar emoção nela Você tem que passar o sentimento da letra nela Então ali na hora de gravar Você tem que ter a performance muito bem feita, tá ligado? Não adianta só você citar a letra Senão não precisava nem colocar na música Era só você ler pra gravar você lendo ali e tchau Entendeu? E é isso, mano Performance é tudo, mano Na hora que você for gravar Você tem que passar o máximo ali Demorou? Gravar com pressa Não adianta, mano Dá, dá Você não vai tirar o seu máximo, tá ligado? Não vai tirar o máximo da música A música não vai ficar 100% Ou perto de 100% Nunca fica 100%, na verdade, né, mano? Então sempre que for gravar, mano Ainda mais voz Voz demora, hein, mano? Dependendo do estilo de música ainda Eu vou mostrar na prática daqui a pouco, mano Então aguenta aí Vou mostrar certinho Gravando uma voz Gravando as dobras e tal Pra esse outro sumano que vai participar do vídeo Mas já já você vai saber Calma aí Mixagem e masterização, mano Não salva gravação mal feita Pra ter um bom resultado Ela tem que ser boa desde o início, mano Então desde Da letra Desde Da captação Entendeu? Do arranjo Da música Então se você gravou mal feita A mixagem não vai salvar, mano Pode melhorar um pouquinho Mas não salva Coisa mal feita Coisa errada Entendeu? É assim Pra mim Quando o cara grava a voz A música já tem que tá soando da hora, tá ligado? Eu penso assim Faz de conta que eu não vou poder mixar e masterizar Daí eu gravo o mais perfeito possível Pro bagulho já soar bem, tá ligado? Soou bem Aí sim Vamos pra mix e master Passo pra edição Depois mix e master A edição se precisar, né? Às vezes precisa Então é isso, mano Agora a gente vai passar pra parte prática Onde eu vou mostrar certinho Como que eu faço O posicionamento Regular a fone Regular É... Regular o volume do áudio Se pode Chegar perto do vermelho Ou se eu gravo mais baixo Em várias ocasiões, tá ligado? É... E é isso, mano Vamos que vamos Então vamos lá, família Seguinte, ó Eu esqueci de trazer o meu tripézinho, véi Que ia ficar paradinho, bonitinho Mas esqueci Eu não vou Eu não posso falhar com vocês aí Pra sair o vídeo aí Eu tive que gravar desse jeito Na mão mesmo Demorou? Então é o seguinte, ó Coloquei aqui o microfone no pedestal Normal Fora o microfone Pode ser qualquer microfone que você tiver aí, tá? Esse aqui que eu tenho é um condensador Condensador é melhor pra voz Ele pega mais os transientes da música, tá ligado? Então é isso Eu vou fazer um vídeo, mano Mostrando o meu estúdio inteiro Mostrando o que eu tenho aqui, tá ligado? E outro vídeo também falando de equipamento Só de equipamento Pra ir pra começar Deixa eu virar a câmera aqui Coloca o microfone no pedestal Normalzinho Sem segredo nenhum Lógico Cabo nele Cabo Canon XLR XLR Na verdade Canon é o nome da marca Marca não patrocina nós, né, mano? Tá tirando? Pra eu colocar esse cabo Num microfone condensador Eu tenho que certificar Que o O Phantom Power não tá ligado Porque senão dá um bug aqui No meu No meu microfone Tá ligado? Phantom Power é a energia Necessária lá Pro microfone Funcionar Beleza Eu coloquei aqui Vou deixar o quê? Vou deixar A cápsula Um pouquinho pra cima da boca, mano Do MC Que for cantar Eu tenho aqui O Pop Filter, mano O que que é o Pop Filter? É o que vai segurar Os Pops Que é o P&B P&B, tá ligado? Que solta muito ar Quando a gente fala P&B Aí você aí fala Ah, mas eu não tenho Pop Filter, mano O que que eu faço? Vai ficar captando P&B Vai ficar Fica feio pra caramba, tá ligado? Na música Então o que que você faz Se eu não tenho Pop Filter? Se o seu microfone tiver aquele Aquele negocinho Isso aqui, mano Já resolve Então você vai colocar isso aqui No lugar do Pop Filter Se você não tem um Pop Filter Mas agora o seu microfone Não veio nada disso Não tem nada O que que você vai fazer, mano? Você vai ter que tirar a cápsula Perto da boca, mano Porque é aí que vai captar P&B, tá ligado? Vai sair o ar aqui E vai ir direto na cápsula Então você faz o quê? Você vai deixar um pouquinho mais alto Na altura da testa E vai abaixar Pra fonte sonora principal, né, mano? Que é a boca do MC Vai abaixar, tá ligado? Pra pegar aqui, ó Mas é o seguinte Não adianta você fazer isso E o MC cantar assim, ó Vai dar na mesma Entendeu? Então não adianta O cara vai estar aqui P&B Então o MC tem que cantar reto Isso aí é difícil pro MC Porque a tendência é ele fazer isso aqui Pra cantar no microfone O que que você pode fazer? Você pode dar um migué no MC, mano Agora que você vai aprender o verdadeiro migué Tá ligado? Você pode colocar um outro pedestal aqui Com um microfonezinho Se você tiver sobrando aí A mais Aqui, ó Apontado pra boca dele Daí você fala assim pro cara Mano Esse microfone aqui Não tá pegando Eu vou só deixar ele aí Porque Inventa um migué, né? Sei lá Inventa alguma coisa aí Só tá pegando nesse O que que ele vai fazer? Ele vai cantar nesse Mas como eu tenho o pop filter aqui Eu vou fazer no pop filter, demorou? Seguinte, aí A gente vai regular o volume agora Da entrada de áudio Aqui Minha plaquinha de som Essa aqui é uma placa bem acessível Ela é antiga Até acho que nem tem desse modelo mais Dois canais, ó Um e dois Então eu ligo aqui Meu microfone no canal 1 E aqui é o volume dele De ganho dele Então depois que eu liguei Eu vou acertar o volume Sem estourar, mano Muita gente faz isso, ó Vai falando Tá, 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 tá Quando ele acende uma luzinha aqui, ó Quando tá muito alta Ela fica vermelha Ela bate no pico lá Então nunca deixa no vermelho, mano Tem gente que deixa no vermelho E aí volta um pouquinho Eu deixo mais ou menos no meio, mano Aqui não pode tá estourando Não pode bater vermelho aqui não, véi Senão se estraga o áudio Vai gravar tudo errado E não tem como consertar depois, mano Vai ter que regravar Aí você vai falar Mano, mas eu não tenho um estúdio Com acústica e tal Eu gravo no meu quarto Beleza, mano O que que você vai fazer? Você vai gravar o mais baixo possível Mas tem que sair o som legal, né, mano? Você grava com o sinal baixo Você vai captar menos o som ambiente Vai captar mais o som que tá mais perto do microfone, óbvio Então é isso Você tá gravando aí no seu quarto Tem muito barulho Tem barulho da rua Barulho do vizinho Barulho da família aí na casa Então grava com o sinal do microfone mais baixo Agora eu vou falar um pouco do fone, mano Vou ligar aqui no sinal do... Na entrada do fone, lógico A maioria dos MCs não sabe regular o próprio fone, mano Por incrível que pareça Às vezes o cara fica tão inseguro na hora de gravar Que acontece, fica com vergonha Não tá muito seguro na letra Na performance Que é a coisa que eu já falei Que tem que ser bom, mano Tem que tá ensaiado, tá ligado? O cara acaba pedindo Ah, mano, vem mais voz aí E às vezes nem é mais voz que ele precisa ali Às vezes a insegurança dele faz ele pedir Mais volume da voz dele Pra ele tentar se sentir mais seguro Pra conseguir gravar Mas aí acaba piorando, mano E acaba prejudicando a gravação Acaba tendo que regravar E antes de dar o fone pros MCs Lógico que tem gente que você grava aí direto Então você conhece o cara O cara já tem uma experiência com microfone Com estúdio Então já consegue pedir o que ele exatamente quer, tá ligado? Então quando eu tô gravando alguém que eu não conheço Alguém que... Primeira vez que tá vindo gravar, tá ligado? E o que eu faço? Eu coloco o fone em mim Faço uma mixagem boa Como se tivesse suando ali já um CD Ficou legal? Eu aumento um pouquinho mais A voz no retorno do cara Por quê? Pra ele se sentir mais pá no bagulho, né, mano? Ouvindo o beat normal, gostoso Pá, batendo bem, tá ligado? Mas com a voz um pouquinho mais alta Pra ele se sentir bem, mano Então... É isso Se vocês quiserem Eu posso fazer um outro vídeo Mostrando endereçamento Ligação de estúdio e tal Como que eu ligo minhas paradas E mostrando como que eu faço pra baixar Pro cara Mandar um retorno só pra ele Diferente do volume do meu monitor, entendeu? Tem como fazer tudo isso Mas isso aí é muita coisa pra falar num vídeo só, tá ligado? Mas é isso, mano Resumindo, é isso É... Então feito tudo isso, mano Tamo pronto pra gravar Então agora eu vou mostrar na prática Gravando uma música E pra isso eu chamei meu mano Pangrin, mano Pangrin Sintonia do School A gente gravou aí um outro dia É... Então vou mostrar pra vocês Como que eu fiz Uma voz E duas faixas de dobra É o estilo É o estilo bum-bepão Pesado, tá ligado? Então é mais simples Então acompanha aí Então é isso, família Vamos lá Vou Aqui abrir o programa Lógico Demorou Abriu aqui Pediu aqui pra mim abrir alguma coisa Como sempre Se não ele... Se eu cancelar É que eu mostrei no outro vídeo lá Se eu cancelar Ele fecha o programa, entendeu? Daí ele pede pra abrir algum projeto recente Então eu vou Vamos lá Abriu o new New projeto, né? Vou abrir o microfone Aí eu vejo aqui o input Onde que eu liguei meu microfone lá? No input 1 Na entrada 1 Então Tem duas entradas, lembra? 1 e 2 Então eu vou deixar na entrada 1 Microfone, beleza? Então vamos lá 1, 2, 1, 2 Sintonia do School Naga Entertainment Aí, ó O sinal tá da hora Mais ou menos no meio Ou um pouquinho mais no meio Tá ligado? Quase chegando no amarelinho Vermelho É bom, velho Tá bom Ótimo E é isso aí, família Aqui no Lógico Eu vou fazer o seguinte Eu vou apertar O R E quer dizer que é pra gravar Esse Pauzinho aqui É pra Pro MC se ouvir No caso dele Ele gosta de não ouvir, mano Então Vai da onde Do MC que você estiver Gravando aqui Então eu vou deixar Não selecionado Então vamos que vamos Agora eu vou importar Aqui o bit O bit é meu mesmo Vou aqui Na minha mesa Bit Sintonia Só vou pegar E vou arrastar aqui Numa outra pista Import Beleza Beleza Testamos o volume Tudo mais Tá filé pra ele Tá filé aqui pra mim Então vamos gravar, velho Agora não tem segredo Voz principal A gente vai gravar Deixa eu colocar isso aqui pra cima Voz principal Então No centro Pan No centro Aquele botão que eu coloco O pra esquerda ou pra direita Eu deixo no centro Então vai ouvir das duas caixas Beleza Vamos que vamos Vamos gravar uma guia aqui Trazemos o rap Pra linha de frente Protesto Honesto Contesto E testo A febre Palavras Não meço Regresso É intervenção Cusão de chapéu Atolado Só existe dois lados Lado do povo É o lado mais fraco Cês tão de embalo Na de deputado Candidato a presidente Que puxa saco De um par de safado Descabelado Fala da maconha Pra fazer graça E o caminhão da Ambev Não para Claro que passa É isso aí família Pesado hein Fala mesmo Fala mesmo Se o moleque não é bom Aí também faz diferença Né mano Na sua produção O MC tem que ser Bão mano É isso mesmo mano Sintonia de school Vai ter um link aí Na descrição do vídeo Desse som Demorou? Desse som Desse som completo Finalizado Mixado Masterizado e tudo Então se você se interessar Aí só clica aí E é nóis Beleza família Ouviu a voz principal Tem que ficar bom mano Tem que ficar no tempo É Se ficou um detalhezinho No tempo Deixa de preguiça Mano Volta ali Regrava Para o negócio Ficar perfeito Vamos para as dobras Mano Vou duplicar essa pista Porque já vai vir com a configuração Que eu fiz lá Do input 1 Do canal 1 A gente vai gravar A dobra de que forma Mano Todo final de frase Todo final que rima Tem que ter Uma dobrinha ali Não adianta ficar fazendo Uma frase inteira Muita coisa Se não fica muita coisa Fica muito poluído E aí acaba estragando Trazemos o rap Para a linha de frente Palavras não meço Só existe dois lados É o lado mais fraco Candidata a presidente E o caminhão da Ambev Não para Claro que passa Isso aí mano Pesado É mais nas rimas Final de frase Começo do verso Final do verso E aí é interessante também De falar de que Do algum bagulho Que ele quer dar uma ênfase Tá ligado? Sim Em alguma parte Que ele quer dar uma ênfase Exatamente mano Isso aí Isso aí moleque Beleza Eu vou cortar aqui Essas dobras E agora O segredo mano Esse é o segredo Esse é o segredo Vou pegar Essa pista Que eu acabei de gravar Dessas dobras Vou jogar Para o lado Esquerdo Joguei Aqui no pan No esteio E Foi Vou duplicar Vou pegar Essa que eu dupliquei E vou jogar Do lado Direito Então vai dar Um efeito estéreo Tá ligado? Vai ficar As duas dobras Aqui E a voz principal Aqui Entendeu? Então vamos lá Como que ele vai gravar? Ele vai gravar A mesma coisa Que ele fez Na primeira dobra Que tá do lado esquerdo Uma coisinha ou outra Diferente A mais Ou antes ou depois Do que ele fez Tá ligado? Por exemplo Ele fez uma frase Ou ele pode começar Um pouquinho antes aqui Fazer junto a frase Ou ele pode fazer A frase normal E terminar um pouquinho depois Trazemos o rap Pra linha de frente Palavras não meço Regresso Só existe dois lados Lado do povo É o lado mais fraco A presidente Que puxa saco De um par de safado E o caminhão da Ambev Não para Claro que passa Isso aí família Pesado hein mano Seguinte Vou mostrar aqui pra vocês Esse detalhe Que eu acabei de falar Por exemplo Aqui nesse pedacinho Que ele fez De um lado Do lado esquerdo Vou mutar o beat Só pra vocês entenderem De um lado ele fez Só existe dois lados É o lado mais fraco Tá ligado Do outro lado Ele completou A frase no meio Então já dá uma diferença Ali Quem tá ouvindo Sente mano Não é um bagulho Que você percebe Na música Tipo você Fraga-te nitidamente É um bagulho Que você sente É isso aí família Tô aqui com a minha gata Aqui ó Vou encerrar o vídeo Por aqui Quem gostou mano O que que faz? Se inscreva no canal E curte o vídeo Ah moleque É isso aí mano Tamo junto Valeu